E aí galera, beleza? Eu sou o Zelune e estamos de volta mais uma vez pra ver o futuro da nação. O que nos aguarda lá na frente, no fim do túnel, nem sempre tem uma luz, não é mesmo, meus amigos? A pedido de muitas pessoas, eu voltei hoje somente para ler comentários de Minecraft. É, vocês gostaram dos últimos vídeos que tiveram aqui. Se você não viu, é só clicar no izinho aqui em cima. E eu não sabia que vocês tinham gostado tanto assim. Então, pediram tanto, pediram tanto. Tô aqui de volta, vamos começar logo. Mas antes de começar, se inscreva no canal e ative o sininho, é de graça, não dói, é tranquilo. E também me siga nas redes sociais, aqui no Instagram, Twitter, Facebook, tudo. Principalmente no Instagram e Twitter, porque meu, lá sempre tem coisas novas, diferentes no YouTube. Vale a pena, vai lá, vai lá. Vamos começar o vídeo, vai. Comentários. Justo? Bom, é isso aí. Provavelmente deve ser a primeira vez esse cara no YouTube. E aí, ele olhou lá, aquele quadrado, escrito, escreva comentários. Aí, ele escreveu, comentários. Nada mais justo. Melhor das games, M. Quem gosta de transar sexo? Tem um joinha antes do sexo. Incrível, incrível. É, pessoal, vamos nos lembrar que estamos em vídeo de Minecraft, certo? Cara, eu fico me perguntando quando eu procuro os comentários nesses vídeos. Porque, de todos os temas que eu procuro nos melhores e piores comentários aqui do canal, Minecraft sempre é o tema que mais tem assunto de sexo. Sempre as crianças estão falando, não, vamos transar. Ou, vamos lá, quero pegar, comer a mina, pá, não sei o quê. É sempre em vídeo de Minecraft. Ju, faz uma surpresa para a sua mãe. Desafio você construir uma pegadinha surpresa. Aí, você grava a sua mãe rebrando. E aí, ela morre. Nossa, pessoal. Calma aí, eu preciso respirar depois desse comentário, porque... Primeiro, ela desafiou a Ju a construir uma pegadinha surpresa. É legal esse termo, não? Uma pegadinha surpresa. Qual pegadinha não é a surpresa? Se bem que a maioria das pegadinhas que tem no YouTube são falsas, né? Tudo forjado. Principalmente no YouTube brasileiro. Tá ótimo, ó. Canal de pegadinha, ó. Uma bela pepita de bosta. Aí, depois, ela fala para gravar a mãe. E aí, a mãe morre. Gente, eu não consigo entender. A criançada está falando de sexo e de morte. Mais que os adultos. O que está acontecendo com o futuro desse país? Eu não consigo. Eu acho que eu não vou ter filho, não. Não quero ter filho. Eu vou ter filho para ele querer matar as pessoas? Querer transar com 9 anos de idade? Eu não quero. Não quero mais. Chega de filho. Vou até lotar aqui para não ter mais filho. Cara, tipo, Mr. Catra, né? Tem 12 filhos por segundo. Marcilene Souza. Minha família é da raiva. Só não queimo a casa porque assisto o seu vídeo. Ah, eu sinto raiva da minha irmã. Agradezem vídeo. A vontade. Cara, tá vendo só o que eu falei para você nos outros comentários? O pessoal está violento. O pessoal está doido. A menina fala. A minha família é da raiva. Eu só não queimo a minha casa, né? Porque eu assisto seus vídeos. Então me agradece. Senão eu vou queimar minha casa. Não, é muito bom que a pessoa pede para agradecer em vídeo. Tipo, não, você acha que o youtuber vai ler seu comentário falando que você só não queima a casa por causa dele, mas ainda assim quer matar sua irmã, hein? Sei lá o que você quer fazer. Tem raiva de sua irmã. Você acha que ele vai ler o comentário e ficar feliz com isso? O cara vai ficar mal assustado. Falar, meu, meus inscritos são todos psicopatas. Eu só quero fazer vídeo de Lucky Block, de, sei lá, vaquinhas e Creepers. Eu não sei o assunto, desculpa. Eu amo muito esse canal. Sou fã desde o mês de 2013. Desde o mês de 2013. E aí é um mês com letra maiúscula, né? Será que essa pessoa é de uma raça de seres humanos que vive, sei lá, 500 anos? Então, tipo, não vale a pena para eles contarem os meses. Então eles falam só, ah, mês de 2013, mês de 2014. Cada ano é tipo um mês para eles, tá ligado? Eu não sei, nunca vou entender, né? Estamos aí com alienígenas em toda parte, crianças violentas e transudas. Então, essa pessoa aqui é fichinha perto deles. Dia 3 de dezembro não é o meu aniversário. Voltamos para pessoas enigmáticas com seus anos e meses, né? Esse cara aqui deu informação genial. Dia 3 de dezembro não é o meu aniversário. É tipo uma charada, tá ligado? Ele fala, não, dia 3 não é o meu aniversário. Nem dia 4. Quando será que é? O genial é que realmente é um mistério. Qual será o dia do aniversário dessa figura emblemática? Sei lá, ele pode falar isso 364 dias no ano. Porque um deles só vai ser o aniversário dele. Então esse cara aqui é um mistério. É um enigma em formato de comentarista do YouTube, viu? Parabéns, cara. Você é um cara, ó. Se bem... E calma aí, estou resolvendo o mistério aqui, ó. Estou chegando perto. Pensa bem. Olha o nome dele. Iago Inácio de Souza Cruz. Certo, vamos resolver esse mistério. Iago. Significa que o aniversário dele é em agosto, entendeu? Em agosto. Quando de agosto? Inácio. Se você trocar, vai virar início. Ah, início de agosto. Ah, estamos chegando perto, hein? Ah, agora de Souza Cruz. Eu não consegui resolver essa parte. Se você resolver, fala aqui embaixo que eu quero muito descobrir e fechar de vez esse mistério, esse enigma aqui, beleza? Beleza, pessoal. Vamos para a próxima. Oi, Authentic Games. Adoro seus vídeos. Aqui é o Nicolas. Camila Machado. Eu adoro essas pessoas com dupla personalidade no YouTube. Se querer, chama. Clash Vida Louca. Agora você vai aprender como conquistar aquela gata ou aquele gato num zap. Chega lá e fala. E aí? Se querer, chama. Siga os conselhos de Clash Vida Louca. A pessoa... Tá justo, né? Ele não tá forçando ninguém a nada. Só falou. Se você querer, chama. Se não querer, não chama. Certíssimo. XX Danilo Extreme. Te amo, Juju. Coração. Vou assistir até morrer. Esse pessoal do Minecraft é muito extremo. É, não é à toa que eu te ouvi num Xtreme, entendeu? Não é extremo, né? O cara, tipo, vem te falar. Não, eu gosto de você bastante. Quero assistir você pra sempre e tal. Ele fala, eu vou te assistir até morrer. Na verdade, ele fala, vou assistir até morrer. Então, ele não fala se ele vai assistir ela até ela morrer. Se ele vai assistir ela morrer. Ou se ele vai assistir ela até ele morrer, entendeu? É uma coisa muito, muito ampla, assim. Mas, ao mesmo tempo, é obscura. É uma coisa esquisita. É uma coisa extrema, né? Vamos, né? Deixa o cara lá com a opção de viver até morrer. Eu tô com medo, Ju. C. Com. Sec. Eu tô comendo, Ju. São duas situações muito diferentes aqui. No começo, ela fala, eu tô com medo, Ju. Porque ela tá com medo. Ela tá vendo a Ju ali num perigo. Numa coisa, sei lá, numa situação meio nefasta. E ela fala, eu tô com medo, Ju. C. Seque. 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 Seque deve ser alguma coisa, tipo, com alguma coisa você seque, né? Então, com um pano você seque esse chão, né? Porque tem que ter um... É um clube pra secar, né? Só que aí o problema é que ela tá com medo. Aí, no segundo, ela já fala, eu tô comendo, Ju. Então, será que o medo, na verdade, se converteu em gula? Porque tem pessoas que ficam nervosas, elas param de comer ou comem em excesso? Então, nossa querida amiga aqui, de repente, ela quis corrigir, falando, tô com medo. Tô comendo, entendeu? Tô comendo. Só que ela não põe uma vergonha. Então, ela fala, tô comendo, Ju. Você não sabe se ela tá comendo a Ju? Ou se ela tá avisando a Ju que ela tá comendo? É um mistério atrás do outro, pessoal. Vocês conseguem entender uma coisa, viu? Quem acha que o minguado, o Authentic Games, o cozido é sua família? Tênis da família dos youtubers. Deixa um gostei aí. 10.0003. Quem fala é Gabriel Brito Freitas Cássia. Brito Freitas Mercadoria é muito feita a churrascaria. Brito Freitas e, por último, o número da casa 1516. Deixa um, você quer 10 mil. 10 mil pastéis e um milhão. E a bola para o... Caraca, velho. Você chegou a acompanhar o raciocínio? Olha isso aqui, cara. Isso aqui é uma pepita de ouro. O cara começou a falar... O cara tentou jogar uma comparação entre o Authentic Games e o minguado. E aí, de repente, o cara falou tênis da família dos youtubers. Vai que é um merchandising novo. Aí ele falou, deixa um gostei aí. 10.0003. É tipo um deputado federal. Vote Gabriel Brito. 10.0003. Aí, de repente, ele fala. Quem fala é Gabriel Brito. E ele começa um rap, cara. Freitas Cássia Brito Freitas. Mercadoria muito Freitas. Eu acho que ele falou nome da mãe dele, da família dele. Eu acho super incrível as coisas que a gente pode presenciar aqui no safari de comentários da internet. Olha, realmente. Dagmar Cordeiro. Quem é fã do Beto Dalai? Guê. Gente, incrível isso. Você pode ter feito uma leitura superficial pensando o que ele quis dizer. E as pessoas que são fãs do Beto, pra elas darem like. Mas não, não é isso. Ele falou, quem é fã do Beto Dalai? Guê. O Beto, na verdade, ele é amigo do Dalai Lama. E, por sinal, tem o seu grande amigo, que é o Dalai Guê, né? Que é, tipo, o Che Guevara. Galera, vamos me ajudar a bater sem escrito, por favor? Bom, pessoal, vocês podem ver aqui que o João AngamerBR, nome muito original, ele quer pater. Ele quer um pater. Pater é tipo um pater. Só que é um pater a mais, assim, entendeu? Um pater que você tem uma dedicação específica pra fabricar. Ele quer pater sem escrito, certo? Então, o que acontece? Ele tá com dificuldade, porque ele vai no mercado, ele procura o pater e ele não acha pater nenhum sem escrito. Ele só acha pater escrito. Pater, entendeu? Ele vai lá, sei lá, pater de atum, sei lá, pater de anchovas. E ele não tá achando. Então, me ajuda, pessoal. Ajuda ele, na verdade. Ajuda o João. Você podia mostrar aonde aperta? Pessoal, a Thaís Marinho, ela tá com uma dúvida muito séria. Porque, na verdade, ela não tem a quem recorrer. Ela quer ajuda pra saber como é que faz o exame de mama. Só que ela não sabe onde é que ela aperta. Se é aqui, se é aqui, se é aqui, entendeu? Então, ela foi lá no vídeo do Minecraft e perguntou, ah, por favor, alguém pode me auxiliar a saber onde eu faço o toque do meu exame de mama? Eu quero saber, né? Faz o teste aí agora, você menina. Menina também, né? Porque tem alguns raros casos de homens com câncer de mama. Então, é bom todo mundo fazer. Então, Thaís, se você estiver assistindo a esse vídeo, vai lá no Google, escreve como fazer exame câncer de mama em casa. Meu, na lata você vai adivinhar, beleza? Não procure esse vídeo de Minecraft, é difícil encontrar. Meu, primeiro vídeo no YouTube for o seu há dois anos. Aventura com modos juraport. Essa criatura aqui, incrível, ela deve ter, sei lá, uns 5 anos de idade. Aí, ela fala que o primeiro vídeo do YouTube dela foi há dois anos atrás. Então, com 3 anos de idade, ela gravou vídeo pro YouTube. Meu, o futuro tá aí. As crianças, os bebês, vlogs estão surgindo, entendeu? Eu achei incrível. Ainda foi uma aventura com modos do Jurassic Park. Uma criança ainda que tem, tipo, né? Conhecimento de dinossauros, assim. É um negócio incrível, pessoal. João e Paola Jardim, Escola Talentos. Porcentagem 144, blá, 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 blá. Ah, amigos, aposto que muitos de vocês olharam o comentário desse e falaram Meu, que absurdo. Que isso, não entendi nada. Números aleatórios. Aí, você lê o comentário e vê que tem números e porcentagens de coisas acontecendo ali. Na verdade, pessoal, essa é uma mensagem que a Escola Talentos, porque eles são muito talentos, é tipo aquela escola do Professor Xavier do X-Men, Escola para Pessoas Superdotadas. Essas pessoas aqui, que são muito superdotadas, elas jogaram num vídeo de Minecraft uma fórmula pra curar todas as doenças do mundo, entendeu? Então, se você pegar isso aqui e inserir lá no código de DNA, você vai ver que você vai curar o câncer da pessoa. E você pode curar tudo, na verdade. Câncer pode curar todo tipo de doença que existe no mundo. Se a pessoa amputou o braço, você vai lá, coloca esse código no DNA da pessoa, vai nascer outro braço, entendeu? Então, isso aqui é uma fórmula universal. É a fórmula que vai salvar o mundo, pessoal. Toda fofinha! Ju, hoje eu encontrei um cachorrinho pelado. Caramba, que mundo será que essa garota vive, né? Porque eu acho que 99% dos cachorros que eu encontro na rua, eles estão pelados. Raramente eu encontro uma roupinha e tal, né? Ju, é verdade que você chama Helena? Meu Deus! É o mesmo caso do cara lá da Camila, tá ligado? Tipo, você chega e fala, Luiz, vem cá, Luiz. Fala a verdade, seu nome é Cláudio, não é? Eu adoro essas dúvidas. São as dúvidas meio novela mexicana, já percebeu? Imagina muito, Luiz, fale a verdade, seu nome é Cláudio, não é? Aí, pam, pam, pam. Oi, meninos, sou Eduarda, bem safadinha. Adoro coroas e novinhos. Podem me adicionar em grupos de putaria. E me manda nudes. Nudiz. E me manda nudes, que eu mando minha também. Vocês entenderam o que eu falei, que tá um perigo a internet? Tá um perigo. Pais, mães e responsáveis, por favor. Quer dizer, né? Pais, mães e responsáveis. Não é pais e responsáveis. Pais e responsáveis deixa o filho fazer isso. Pais. Se vocês amam seus filhos, acompanhem o que ele tá vendo e escrevendo na internet. Olha isso. O primeiro que a mina falou. Eu sou Eduarda, sou bem safadinha. E o nome do perfil é Bruninha, né? As pessoas que comentam em vídeo de Minecraft têm um problema com a identidade. Não é possível, as pessoas são todas esquizofrênicas, sei lá, com dupla personalidade, não sei. E aí ela falou que adora coroas novinhos e quer que adicione em grupo de putaria pra ela mandar nudes. Eu vou finalizar com esse recado, porque pais, mães, tios, avós, sei lá, quem cuida das crianças, por favor, fique de olho no seu filho. Não precisa controlar, não precisa ser linha dura, mas fica de olho no que seu filho faz na internet. Não deixe ele ficar vendo merda na internet. Não deixe ele ficar comentando putaria, falando que gosta de violência e sexo. Não, ele tem 9 anos, sei lá quantos anos a minha tem. Acompanhe seus filhos, por favor. E mande esse vídeo pra todo mundo que você acha que deveria acompanhar mais os filhos na internet. Ou pelo menos rir, pra não chorar da situação desse mundo, né? Porque, meu Deus, é isso aí. Deixe o seu gostei. Se você gostou, se inscreva no canal, caso você não tenha inscrito ainda. E veja outros vídeos aqui, que tá aqui, passando aqui, tem um nizinho até aqui relacionado. É isso aí. Muito obrigado, até a próxima e falou! Uou!